A prefeitura de Léo se limpa a comunidade suja e meia hora depois Uma mulher levou um choque elétrico em uma geladeira e morreu Sabe aonde? Lá na cidade de minha mãe, viu Rafa? Lá em Gantú Cantou sertanejo, marciano, morre de fato aos 67 anos Coloca a música dele aí, meu filho Tá no ponto a música dele? Então coloca a música dele Essa música bonita que você tá cantando aí 24 horas Chegar tá doendo os meus típanos Aí, cadê a música? Tá no ponto? É coisa bonita Olha, o cantor sertanejo, o marciano, ele morreu de fato aos 67 anos Marciano da dupla sertaneja com João Mineiro Morreu nesta sexta-feira, portanto hoje, dia 18 Vítima de infarto em São Caetano, no ABC, paulista De acordo com as informações da família, o cantor morreu dormindo em casa Ei, morte boa, rapaz, não sentiu nada Levanta Marciano, levanta Marciano, o sucesso de João Mineiro e Marciano foi tão grande Que eles se apresentaram na década de 80 o programa matinal no SBT com o nome da dupla A abertura do programa na época E hoje, dá pra perceber que após a morte do companheiro João Mineiro Há quatro anos, o marciano chegou a formar a dupla com o milionário e outra parceria sertaneja É, com José Rico agora, eu vi que tinha alguma coisa que eu tava batendo Conversando ali, óbvio, com o vice-prefeito Zé Nazal Zé Nazal me dizia assim, rapaz, eu achei ele novo Mas 67 anos também, não tem essas noviças todas não, viu O fato é que a música sertaneja fica em luto E aqui a gente quer dizer também dos nossos sentimentos Por essa perda, assim que nós entendemos, será irreparável Pra dar sequência ao programa, Rafa Uma mulher levou um choque elétrico em uma geladeira e morreu na cidade de Gandu Márcia Santos Ela recebeu uma descarga elétrica no eletrodoméstico Ela tinha 25 anos e morreu Ela morreu depois de um choque elétrico Enquanto colocava a roupa para secar Atrás de uma geladeira na cidade de Gandu O incidente aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira, dia 17 No bairro Renovação Quando Márcia Santos recebeu uma descarga elétrica no eletrodoméstico O SAMU e uma equipe policial estiveram no local O corpo da mulher foi removido por uma equipe do departamento de polícia técnica Para o IML da cidade de Valença Márcia deixou quatro filhos Olha, vai cobrar de quem uma situação dessa, hein? Da fábrica da geladeira? Vai cobrar da Coelba? Vai cobrar do eletricista que deixou a geladeira sem aterramento? O fato é que a mulher morreu E aqui a gente quer chamar a atenção do senhor, da senhora Principalmente de quem tem criança dentro de casa Quem tem filhos menores, aquele menino que é pretino Que mexe em tudo, que pega um pregozinho e coloca na tomada E por aí vai Então, mais uma vez, a gente chama a atenção aqui E quer ver uma coisa? Que lá na casa de minha mãe não combina? Na minha não, a gente novo não tem nada disso Mas, por exemplo, não dê a dona Matilde, minha mãe Um ferro elétrico daqueles que tem negócio de água Que evacua água Não dê não Que dona Matilde é da época do gomador, meu amigo É da época do gomador E aí ela não gosta, não vai nisso aí não Então, é preciso que tenhamos alguns cuidados como esse Olha, ainda falando dessas coisas que aconteceram Uma jovem de 18 anos, pelo amor de Deus Ela foi morta a pedradas Após sacar dinheiro para comprar a motocicleta O corpo de uma jovem de 18 anos foi encontrado na manhã Desta sexta-feira, quinta-feira, portanto ontem Dia 17, na proximidade do campus da Universidade do Estado da Bahia O Nebe, no bairro São Geraldo, em Juazeiro De acordo com informações do blog do Marcelo Que é lá de Vitória da Conquista Alice Rodrigues, ela foi achada com sinais de pedradas pelo corpo Principalmente na região da cabeça A vítima teria saído da casa onde morava No bairro João 23 Por volta das 13 horas Para sacar uma determinada quantia em dinheiro Que seria utilizado para comprar uma motocicleta O crime está sendo investigado pela polícia Eu vou dar um pulo na cidade de Ilhéus Com informações nesse momento Para me falar para os senhores ainda No campo da tragédia de falecimento Um jovem de nome Henrique Lemos Lima Ilé da cidade de Vitória da Conquista Ele se afogou lá na praia de Batuba A praia de Batuba fica ali na região sul da cidade de Ilhéus O fato aconteceu por volta das 10 horas dessa sexta-feira Portanto, hoje pela manhã De acordo com informações A vítima natural de Vitória da Conquista Estava em Ilhéus a trabalho Quando decidiu tomar um banho na praia Mas infelizmente foi puxado pela correnteza O SAMU chegou a ser acionado Mas com a demora para chegar no local A vítima não resistiu e veio a óbito Eu quero fazer duas observações aí A primeira, cadê o salva-mar que está na praia? Hoje é sexta-feira Ah, mas porque o grande número A gente só coloca no sinal de semana Que é onde representa o maior perigo Porque as praias estão lotadas Never Não, amigo Negativo, está errado O salva-mar tem que estar lá todos os dias Se recebe para fazer desempenhar sua função O seu trabalho Portanto, tem que estar lá no campo Não dá para todo ano A gente estar registrando A morte de alguém Que teve a vida ceifada Porque foi tomar um banho Foi levado pela correnteza Ou porque a praia é cheia de buraco Na verdade, o nome disso é Omissão do setor público Que não faz o seu papel Que é da proteção A pessoa, o turista Aquele que vai à praia As praias de Ilhéus Assim como em outras praias Aqui nessa região Não tem uma sinalização Você não vê Um, como é o nome daquele negócio Que bota lá Que o cara fica em cima Tem um nome lá Um plano elevado Alguma coisa assim Uma guarita Onde o cara esteja de lá Com um apito Saiu da água Olha, aí tem tubarão Tem que existir alguma coisa Alguém tem que falar Uma sinalização Você não vê nada Quem vai na praia Fica o Deus dará, meu amigo Essa é a primeira observação A segunda observação Que eu quero fazer Com relação ao SAMU Eu tô pra ver, rapaz Uma pessoa Pra você dar a ideia E ele não copiar a ideia Se quer Colocar pessoas Para fazer Uma observação Naquilo que você tá falando A Prefeitura de Ilhéus Não tem uma ouvidoria Se tem, não funciona Eu já disse Ali na cabeceira da ponte Do Pontal Nessa época do ano A Secretaria de Saúde Não funciona ali E por que não pode ter ali Uma tenda montada Com um médico embaixo Com uma viatura do SAMU Já ali parada Pra atender De lá pra lá Da ponte pra lá Ela resolve tudo Porque aquele IPA 24 horas Que eles falam ali O antigo Rolã Que eles chamam O posto de Rolã O hospital de Rolã O posto avançado Da cidade Aquilo ali É a verdadeira mentira viva Aquilo ali não existe Se existisse Uma ambulância Não demorava pra chegar Inaugurou Com tanta falácia Discurso bonito A viatura lá na porta Passou dali Meu amigo Mas nada você viu Porque de fato Nada existe É preciso que se pare com isso Chega do povo ser enganado Chega de vida Serem sem fadas Quem vem pra ele Imagine O rapaz vem trabalhar A cidade vai Devolve ele pra cidade dele No caixão Tá errado Tá feio É preciso que Se tenha mais responsabilidade Com a vida alheia Com as pessoas Não é esse o presente Que a gente quer dar Família de ninguém Nós não estamos falando De alguém que chegou lá Estava brincando Um qualquer não E quem quer que fosse Ou que seja Tem que ter direito Ao respeito à vida E essa coisa Não vem acontecendo Olha eu vou no bloco De comerciais Na volta Eu vou conversando Com José Nazal Pacheto Sub Vice-prefeito Do município de Ilhéus Que tem muita coisa Pra falar pra você Aguente aí A bronca dá um tempo E volta já E aí, Bozeirão Tem mais obra Do governo do estado? Claro Então mostra aí Pra gente ver Barragem do Rio Colônia Sete novos hospitais Oitenta mil novas habitações E sabe quem ajuda A construir tudo isso? Você Pedindo seu CPF Na nota Você ajuda o governo do estado A fazer mais obras Pela Bahia E ainda concorre Há um milhão em prêmios E vem muito mais por aí É o governo do estado Era uma vez Em terras próximas E terras distantes Eu embarquei Em uma dura jornada Eu cruzei as estradas Menos percorridas Eu voei Para muito além das montanhas Ele curou Uma mãe e seu filho Ele subiu Até as nuvens Ele respirou fogo Ela lutou contra criaturas cruéis Ela vestiu sua armadura brilhante Ela enfrentou os gigantes do império Ela ofereceu o elixir da vida Ela ensinou palavras encantadas Eles gritaram sua indignação Eles tomaram poções mágicas Eles aprenderam a andar Eles se perderam no caminho Nós os encontramos entre o mar e as estrelas Nós tivemos a ajuda de magos Nós construímos castelas Nós protegemos o tesouro Nós fizemos tudo isso Graças a pessoas como você Ajude Médicos Sem Fronteiras A salvar vidas Acesse agora msf.org.br Médicos Sem Fronteiras Precisamos de você Para salvar vidas Só aqui Você faz uma verdadeira viagem no tempo Anos 70 Anos 80 Anos 90 Aqui você revive os bons momentos Através dos clipes que marcaram épocas e gerações Apresentação V.J. Marco Ferrari Marco Ferrari Uma viagem ao passado No mundo do videoclipe Video Classics O programa que leva você A uma viagem Ao mundo do videoclipe Você quer saber por que é melhor fazer direito na Santo Agostinho? Aqui você tem a nota máxima do MEC Acesso a pesquisas científicas Práticas jurídicas com atendimento à comunidade E o melhor corpo docente São juízes federais, mestres e doutores Com experiência nas mais diversas áreas jurídicas Venha fazer direito na Santo Agostinho Provas Dia 10 de fevereiro Faculdades Santo Agostinho Qualidade Em ensino superior Estamos de volta com o nosso programa 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 Bronca Direto da cidade de Itabuna Aqui pela sua TV E Se você está assistindo a gente Pegando uma carona Num celular Você tem A TVC em casa Você é assinante da TVC Da TV Cabo Você assiste a gente pelo Canal 3 Nosso muito obrigado A todo o povo que está assistindo a gente Augustão, rapaz Está lá no bairro do Iguapa No Cintraçu Está assistindo o programa Vai assistir a essa belíssima entrevista Responsabilidade O senhor, viu Vice-prefeito nasal Augustão Qual é o nome da mulher Que está lá de São Paulo Está assistindo a gente É É uma senhora Que está interagindo com a gente Nesse momento Através do Facebook Nós estamos em todas as redes sociais Face Jaceara É isso mesmo Nós estamos no Facebook Nós estamos no WhatsApp O Birajara Madureira Está assistindo o programa A Cristiane Está assistindo a gente Ali na Rua do Cacau Bairro do Malhado Nosso muito obrigado A todos vocês Pelo carinho Para essa audiência Ali no centro da cidade É Próximo da Praça da Prefeitura Ali não É Na entrada Para ir para a Prefeitura Tem a Praça 2 Na Praça de Táxi Em frente ali A padaria Cidadão Não desgruda da gente Aqui está assistindo Lá ele tem a assinatura Assiste Salve engano Parece o nome dele É Ricardo Alguma coisa assim Pouco tempo Eu fui tomar um café E aí Nós batemos Marcelo Um abraço Para o senhor Nosso muito obrigado Bom A partir de agora Eu vou bater um papo Com o vice-prefeito Do município de Ilhéus José Nazal Pacheco Sup Nos deu a honra O privilégio De vir até aqui É Esclarecer algumas coisas Que vem acontecendo No município Há poucos dias Há poucos dias Nós trouxemos aqui O prefeito do município Tivemos uma belíssima entrevista Batemos o papo com ele Dialogou com a população As pessoas que estavam Seguindo ele no Facebook Já que ele colocou direto Enfim O prefeito José Nazal Está aqui com a gente E é com ele Que nós vamos conversar Nazal Perdão Vice-prefeito José Nazal Nosso muito obrigado Por ter atendido O nosso convite Prazer tê-lo aqui Boa noite Boa noite Luque Boa noite a todos É uma honra E um prazer mesmo Na sua exposição Ok Nazal Prefeitura do município Ilhéus A gente percebe Que Há Uma certa Pelo menos Está ficando Essa visão Uma certa divergência Entre Vice-prefeitura E prefeitura Prefeito Às vezes diz uma coisa Você rebate Ou o senhor Diz outra O que de fato Está acontecendo Por que Vocês entraram Nessa linha De colisão Falou que Veja bem O acordo que eu fiz com o Mário O acordo político Que eu fiz com o Mário Na véspera da convenção Do PSD No final Do prazo Para eleitoral Foi um acordo Por Ilhéus Disse textualmente A Mário Disse claramente Na convenção Do partido Que ocorreu No dia 1º de agosto De 2016 Estava ao lado Do senador Otto Lenkar Que é o presidente Estadual da Bahia Do PSD E disse que Se o governo Saísse da linha Se não atendesse Ao interesse De Ilhéus Eu gritaria Como eu percebi Ao longo do tempo Que há uma divergência Na opinião nossa Porque a gente Combinou na campanha Conversou com o povo Na campanha Que discutiríamos As ações De uma forma coletiva Não somente Eu e Mário Não somente Prefeito e vice-prefeito Mário e eu Como também Com secretários E com a sociedade De modo especial Isso não está sendo feito Eu entendo Que o que está sendo feito No governo É contrário E os interesses Da cidade de Ilhéus O que por exemplo O que por exemplo É o prefeito Governar Com decisão Fechada Com uma pessoa Duas pessoas Temos Contratos Que foram feitos Que são Além da expectativa De receita Que o município Pode dar E a gente entrou Num processo De emitir Mais do que Ter receita Gastar mais do que Ter receita Não há uma Preocupação Com ajuste fiscal O município precisa De ser feito Um ajuste fiscal Sério Um incremento De receita Uma contenção Forte de despesas Planos que o município Precisa ter Não tem Plano de mobilidade Plano de saneamento A revisão Do plano diretor Ninguém fala isso Ninguém fala nada Não discute isso Algumas obras O governo tem coisa boa As obras que foram feitas Nos postos de saúde Nas colégios Não dá para se negar Não tem como se negar O que é bom O senhor se sente hoje Fazendo oposição Ao governo? Eu venho fazendo oposição Ao governo Algum tempo Internamente Eu tenho Desde quando eu entreguei O cargo de secretário O vice-prefeito É um cargo Uma função Que é constitucional Legítima E eu fui eleito No melhor do direito Com o Mário Numa mácula Na nossa eleição O vice-prefeito Ele seria É uma figura De expectativa De esperar um momento De precisar servir Por duas vezes Assumir A prefeitura E Ficaria sem fazer nada Por isso que eu quis Ser secretário Sendo secretário Eu podia servir ao governo E fazer aquilo que eu gosto Que eu aprendi Que eu estudo ilhão Todos os dias Mas Divergimos Fomos divergindo Entreguei E continuei nesse período De lá até agora Tentando mostrar Que estava Precisando mudar Conversei várias vezes Com o Mário Sozinho inclusive Mostrei Não mudou O senhor Teve espaço Dentro do governo E eu Acredito Que ainda continue tendo É o que o senhor disse O senhor Foi eleito Junto com ele Na chapa dele De forma Pela vontade Do povo Não existiu Nada Que o conduzisse Se não A vontade do povo E o voto Claro e evidentemente Mas hoje Fica claro Que vocês Estão em linhas contrárias A sua secretaria A secretaria A qual ele Lhe confiou Ela Funcionou Da melhor forma possível Com todas as garantias De confiabilidade Que um gestor Pode dar Para o secretário No seu entendimento O senhor acha que ficou Faltando alguma coisa Por que que não avançou Se avançou Avançou pra onde Que direção A grande reclamação Que o Mário tinha De mim na secretaria Era que eu travava tudo Eu não travava nada Apenas fazia o que tem que ser feito Cumprindo a legislação Eu não tenho medo De ter uma decisão Correta Se tiver amparo Legal Se você tem direito O direito é assistido Se não tem direito Não pode ser dado Então Por exemplo A gente teve Embates fortes Com a questão De empreendimentos Que queriam fazer Sem licença Sem alvará Sem projeto aprovado Isso não é Inclusive É ruim para o município Porque não tem a receita Devida Dos pagamentos Que são devidos Por um empreendimento Ser feito O prefeito está dizendo Agora que vai mandar Uma reforma Para a Câmara Eu tenho informação Não vi A reforma Foi feita Também a poucas mãos Alguns secretários Que eu tenho conversado Não sabem nada De que vai Por exemplo Não sei se é verdade Vai juntar A secretaria de administração Com a secretaria da fazenda Eu não consigo entender Se isso for verdade Eu acho que é uma insanidade Não sei se é verdade Espero que não seja E se for Espero que os vereadores Tenham capacidade De pensar isso E rebater É Dependendo Do que ele imagina O que ele preconiza Como administrar E faturar Vamos tentar entender Uma lógica Da cabeça De quem está Promovendo isso Porque a administração E fazenda Caminham Lados Eu não diria Que opostos Mas não dá Para ser Com esse lateral Com esse umbigo Se entrelaçam São secretarias meios Por exemplo Ele criou agora Por decreto Comitês Para ajudar A controlar O governo O município Tem todos os conselhos E o conselho É um instrumento De controle social Legítimo Com lei Com regulamento Com regimento Estatuto Tudo Então para quem Tem um comitê Que vai ser Quem vai representar Quem é que vai representar Quem é que vai funcionar E o que precisa O que todo governo precisa É seriedade Contra a coisa pública E escutar a população Escutar a população E a decisão De uma forma Colegiada Para que você possa Errar menos Eu vou fazer uma pergunta Para o senhor Eu tenho sempre dito O seguinte Quando você faz Uma entrevista Você não faz Uma pergunta dura Ou não incomoda O entrevistado Você deixa De estar fazendo Uma entrevista O seu lado De clinch Com o governo Essa sua Oposição O qual o senhor Mesmo Confessou Está fazendo Isso não se dá Ou não tem Nenhuma relação Com a sua candidatura A prefeitura Não sou a candidata A prefeitura Veja bem Eu sou Principalmente Eu sou contrário A como está posta A legislação De que tenha Reeleição O prefeito Mas o senhor não é eleito Não Estou falando Estituto Estituto Reeleição Ainda que eu fosse prefeito Por que? Você começa a pensar No que vai fazer Para reeleger E termina deixando De governar Como deve Então eu não posso Garantir que eu sou Prefeito Que eu vou ser candidato Prefeito Ou não ser candidato Primeiro Eu sou de viver O dia a dia O senhor não tem interesse? Eu tenho um desejo De governar ele Mas Para governar Rendido Para governar Com compromissos Que eu não possa Ter coragem E capacidade De olhar você No olho do olho Prefiro Até se for candidato Perder Então vamos sair Dessa parte Da administração Do governo Mário Vamos voltar lá atrás O senhor Era Candidato A prefeito Do município Pré-candidato Em 2015 2016 2015 2016 Desistiu Coloca toda Uma chapa De fora E vem No apagar das luzes E sai Vice do prefeito Mário E agora não tem mais interesse? Não Eu não disse que não tem interesse Eu disse que tem interesse Agora não vou Ninguém é candidato por si Candidato de si Isso depende de que? Depende de você ter Uma conjuntura Que permita você ser candidato Por exemplo Na próxima eleição Os partidos Não vão ter mais Coligação proporcional Na Coligação na chapa Proporcional Então Tem que ter um Grupo de Pessoas Dispostas a sair Para Como candidatos A legislativa Para que você possa ter Consistência Eleitoral Por exemplo Então é uma coisa Que vai se formando Eu não tenho Eu só conto Essa coisa de grupo Eu conheci um prefeito Eu conheci um prefeito Sim Mas grupo Dois prefeitos Que eu sou fã Eusino Lavini E Edmondo Arruix Eusino Lavini Ele teve a capacidade De chamar gente Que não tinha Nenhum conhecimento Do trato Que ia fazer Porque se você não tem vício Vem aprender E vai fazer O tesoureiro Era um professor de violino Perceu Malaguti Que pediu Uma vaga Para ensinar Violino Ele fez Você conhece tesouraria? Não Então venha ser tesoureiro Mas não sei nada Mas não tem vício Venha aprender a fazer certo O senhor continuou na rede? Continuo na rede Estou na rede Edmondo Arruix Que ele convidou Para ser o secretário De obras Na época Era obra na infraestrutura O coordenador da campanha Do opositor dele Quem em sã consciência Pode imaginar Alguma coisa dessa Ele pensou muito mais Na cidade Do que no próprio governo dele Verdade Então A gente sempre precisa Pensar mais No bem comum No bem público No bem do povo Da população Na ambiência da cidade Do que Prefeito não é dono da cidade É verdade Para a gente fechar Temos quantos minutos aí Rafa? Dois minutos É o que eu preciso com o senhor O senhor foi prefeito de Ilhéus Prefeito Em exercício Em exercício Em exercício Por cerca de dez dias No primeiro período Doze dias No segundo oito O senhor teve a caneta E a oportunidade De dizer para a população Dos seus projetos E daquilo Que o senhor Discordava Fazia Oposição Enfim O que levou o senhor A não tomar Determinadas atitudes E hoje Está entendendo Que a coisa Não É porque Muita gente pediu Que eu exonerasse Algumas pessoas Naqueles quatro Na verdade Foram quatro dias Porque foram quatro dias De feriado Final de semana Final de semana E um ponto facultativo Em quatro dias Você tirar Para criar só um fato Criar só Uma Especulação E não ter resultado Não faz sentido O que é que funciona errado? Ah, o que? Aí solta o programa Para a gente falar É muita coisa Não dá tempo Para mais nada O programa acabou Nasal Nosso muito obrigado Eu que agradeço Ok O programa acabou Estaremos de volta Com fé em Deus Segunda-feira Para mais edição Do seu mil nosso Programa Broca A você Nosso muito obrigado Bom final de semana Para todo mundo Bom final de semana